na CBF. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Santos, né? O Santos fez esse jogo contra o Curitiba e falhou feio, né, Alan? É uma jogada... A jogada começa esquisita, né? A bola tá no pé dele, ele sai jogando e aí é um lançamento que, na minha opinião, é ruim. Não é por isso que saiu o gol, mas é um lançamento ruim. E aí a finalização do jogador do Curitiba é o que mais espanta, né? É o que mais assusta a gente ver um goleiro que a gente tá... Muita gente, boa parte da torcida, tem uma esperança de... Uma segurança no gol, uma esperança de finalmente a gente se tranquilizar ali na posição de goleiro, não ter tantas falhas. E aí a gente vê o Santos falhando. E a falha foi bem bizonha, né, Alan? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá, Marcão. Eu tinha que aquecer as turbinas aqui. O Eduardo tá na areia, o Eduardo trabalha comigo. É botar foguense doente. É maluco também, eu sei disso. E tá falando do Patrick de Paula aí, tá? É. Tá confiante. Como se fosse o novo Zico, mas tudo bem. Patrick de Paula é um bom reforço, ainda mais pro Botafogo. Os valores aí que envolvem a contratação do Patrick de Paula é até interessante. Vamos ver até onde vai, né? Hoje eu vi uma reportagem, Marcão. Rapidamente, pra gente poder falar aí do Santos, do Ronaldinho querendo já revender a SAF. Ele pegou por 40, por 50 e querendo revender por 100. Então, esse negócio de SAF, a gente ainda não sabe. Eu já conversei isso com ele lá na empresa. Falei, cara, é tudo muito recente. Essa história de SAF, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, mais de tranquilidade, pra analisar se isso vai ser positivo ou negativo. É claro que Botafogo, Cruzeiro, Vasco e uma porrada de outro clube estão falidos, estão desesperados financeiramente. E aí, talvez seja o respiro final. Mas, é tudo muito novo isso aí, galera. E a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Voltando, Marcão Betão. Não é de hoje que eu aviso à galera que assiste o Zona Roupa Negra que o Santos é um frangueiro. O Santos é um goleiro fraco. Não é um goleiro pra chegar, botar a camisa de titular e assumir a posição. Você já pensou, Marcão? A gente tá falando em pagar 3,5 milhões de euros. Ah, mas o euro deu uma caidinha, o dólar tá caindo. Só que quando você congela o pagamento em euro ou em dólar, você acaba ficando suscetível à flutuação do câmbio. Não é porque hoje o dólar tá caindo aqui no Brasil que vai permanecer. Seria excelente se todas as negociações que nós viessemos a fazer, nós congelássemos o câmbio. Só que isso hoje não é possível, porque as equipes já viram que perdem dinheiro se fizer isso. Então você deixar essa questão do câmbio solto, flutuando, pra gente é horroroso. E aí eu vou voltar ao Santos. O gol que ele leva ontem, Marcão, se fosse pelo do Hugo, se o Hugo tivesse tomado aquele gol ali, nego tava caindo de porrada no Hugo, mas assim, não pode vestir a camisa do Flamengo, é fraco, esse moleque não joga porra nenhuma, manda ele pro Ajaxi, manda ele pro inferno, porra, é o que o parque. Mas como é o Santos, eu já tô vendo gente minimizando, Marcão. Não, a proposta do Flamengo tá deixando o jogador confuso, ele não tá mais com a cabeça no Atlético Paranaense, e aí é por isso que ele tá oscilando. Desculpa, não tem absolutamente nada fechado. Nada confirmado. Então, se ele tem desejo de vir ao Flamengo, se ele quer que isso aconteça, é mais um motivo pra ele fechar o gol lá, e ele não tá conseguindo, Marcão. E não é de hoje. E eu venho falando, o Santos é um goleiro normal, não vai valer o investimento, não vai dar a tranquilidade que nós torcedores precisamos aqui. Ele não tem qualidade com a saída de bola com os pés. A gente precisa de um goleiro com capacidade de jogar com os pés. O Santos não entrega isso. Eu venho falando isso desde o início aqui, quando surgiu o nome do Santos. Por mais que alguns colegas, amigos meus, tentem defender esse cara, ele não... Ah, mas a justificativa. Ele é melhor do que o Hugo ou do que o Diego Alves. Tá bom. Pra pagar 3 milhões e meio de euros, desculpa, não é melhor. É melhor o que eu tenho dentro de casa. Não dá pra gente ir pagar essa fortuna num goleiro que não vai virar solução do Flamengo. Que pode ser, Marcão. Que vire banco do Hugo, você já imaginou? Você já tem um Diego Alves com salário lá no céu. Que hoje é banco do Hugo. Saiu notícia hoje do Diego Alves, parece que ele tá meio que descontente com a reserva. Eu também estaria. Deveria, é o mínimo que eu espero dele. Mas vai continuar na reserva. Aí chega o Santos, a preço de ouro, ganhando muito mais do que o Hugo ganha, e ele fica no banco pro Hugo. Imagina uma cena dessa, Marcão. Então, na boa, eu sou completamente contra a vinda do Santos. Pra mim ele não é solução. Não é goleiro pro Flamengo. É um goleiro fraco. Fraco. Não é um goleiro que vai chegar vestindo a camisa de titular na equipe do Flamengo. E assim, eu até brinquei com o Marcão. Falei, pô, Marcão, fiquei quase duas semanas afastado do canal, porque eu fiz as lives no primeiro, né? No comecinho do mês. E aí eu volto com temas antigos, cara. A gente vai ter que falar de novo de Santos. Vamos falar de compra de Andréas. São só temas que, caramba, já era pra ter sido superados e a gente não vê isso acontecer, Marcão. A falha de ontem foi bizonha demais, né? A falha do Santos, a última falha. E não é a única, tá? Se a gente começar a puxar, a gente vai ver que tem outras falhas também, tão ruins quanto. Eu acho... A situação do Santos, eu acho bem tranquilo de se analisar. Acho que o Flamengo hoje faz contratações para primeiro time, para primeiro escalão, para jogadores que resolvem. Pelo menos é assim que o Flamengo tenta agir no mercado. Exceto aí uma oportunidade de mercado ou outra, como foi o Marinho, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas de resto, a gente majoritariamente compra para ser titular, né? A gente comprou o Davi Luiz para ser titular, o Pablo para ser titular, né? E aí, infelizmente, teve uma lesão. O Fabrício Bruno, acho que a gente comprou ali, mas para ter ali a reposição no elenco, numa posição que estava carente e tal. Mas a gente tenta contratar jogadores que seriam titulares, titulares, que seriam de excelência. Eu não consigo ver o Santos assim. Eu não consigo chegá-la e falar assim, olha, se o Santos vier, é a camisa 1 do Flamengo, é do Santos e ninguém fala mais nisso. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo ter essa certeza. O Santos é um bom goleiro. Eu acho o Santos bom goleiro. Mas não é nada demais. É um goleiro ok. E que vem numa decadência muito grande. Há dois anos aí, por volta de dois anos, o Santos vem caindo. O Santos vem falhando. Principalmente quando surgiu o nome do Santos, eu falei, cara, com o pé, ele não é esse cara. Inclusive, contra nós, ele errou duas vezes. Tem um gol do Gabigol e um gol do Bruno Henrique, se eu não me engano. Aí, eu acho que um em 2019 e um em 2020, se eu não me engano. São dois gols de falha de saída de bola ali atrás e ele falhando nas duas saídas de bola. Então, assim, eu falei assim, cara, com o pé, ele não é esse cara. E ele nunca foi essa unanimidade toda também de baixo das travas. Então, assim, eu não consigo ver ele chegando e tomando essa posição como foi quando o Diego Alves chegou aqui, por exemplo. A gente contratou o Diego Alves. O cara, o Diego Alves é o titular. Não tem muita discussão. E a gente vai com um cara que é muito superior aos outros goleiros. E aí, claro, o tempo foi passando, o Hugo foi se desenvolvendo e hoje o Hugo é o titular. Eu não consigo ver o Santos sendo esse cara. Eu não consigo ver o Santos valendo, sei lá, vai dar aí por volta de 16, 17 milhões de reais, que seria o valor do Santos. Um goleiro de 32 anos, que é um goleiro ok. É um goleiro na média do futebol brasileiro. Eu não vejo ele nem como um dos principais goleiros aqui do Brasil, não. Acho que tem uma distância muito grande do Everton para os outros. Tem o Everton do Atlético Mineiro, que eu acho que é um bom goleiro também. E o resto fica meio ali que naquela média. Eu não vejo o porquê o Flamengo dá essa cartada agora. É um dinheiro grande. São 3 milhões e meio de euros. É muito dinheiro. E aí eu acho que a gente meio que vai queimar um cartucho e aquela questão da expectativa. A gente vai criar uma expectativa em cima do Santos. Vamos depositar uma confiança no Santos. E de repente ele não vai conseguir atender. Ele não vai conseguir satisfazer a nossa expectativa. e aí a gente vai se frustrar com um cara que vai ser, sei lá, mais um cara aí de um valor muito grande e que o Flamengo não vai conseguir... Primeiro, eu acho que ele não tem revenda. É um jogador de 32 anos. Então, se o Flamengo contratar, eu acho que ele não tem revenda. Segundo, que a gente pode... Pode acontecer isso que você falou. O Hugo pode ser o titular e o Santos, que veio para ser titular por 3 milhões e meio, ser reserva. E aí, como justificar? Eu não consigo ver justificativa para essa compra. Por isso que eu acho que o Flamengo está em uma posição hoje que é para comprar titulares absolutos. São jogadores que chegam aqui para resolver. E aí, tudo bem. Você compra ele como titular absoluto. Se o cara não consegue ser titular depois, aí, cara, a gente vai analisar o porquê que ele não conseguiu e tal. Mas eu acho que, principalmente por essa questão dele não ser unanimidade hoje, Ana. Eu não vejo ele como unanimidade seu respeito. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. O que é isso?